Música Chegou aquela hora que a gente ama aqui no Feminíssima, que é a hora que a gente para para pensar. E nós estamos aqui, eu e a Lu, falando de Natal esse mês. E na semana passada a gente falou assim da alegria e do sentimento que o Natal nos proporciona, não é Lu? Mas, paralelo a isso, tem pessoas que quando vai chegando o final do ano, elas vão se deprimindo. Sim. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Elas vão ficando tristes, vão se deprimindo, acham que é a pior época do ano. É, e muita gente odeia o Natal, né? Eu já escutei isso muitas vezes. Eu acho triste, né? Eu também já escutei. Eu acho triste, mas eu acho que tem a ver com as vivências que a pessoa teve da sua própria infância. Com certeza. Ou perdas, né? Às vezes lutos, assim, que foram muito difíceis de ressignificar. Então, a pessoa olha uma mesa mais vazia, né? Como lidar com o luto frente a uma mesa que vai faltar alguns lugares que normalmente estavam ocupados, né? Mas sempre vai faltar, né? E aí eu tenho uma coisa para mim. Agora, esse ano, eu perdi o meu sogro, né? E ele tinha uma coisa que ele fazia no Natal, o tatu recheado, né? E a minha sobrinha, né? A neta dele, já disse que ela ficou com a receita para cumprir o rito da tradição. Alguém vai assumir de fazer o tatu recheado. Então, acho que também lidar com o luto é lidar com a herança, com aquela herança que não é a herança física que a pessoa deixou. É uma maneira de tu deixar a pessoa ali junto, né? É com o legado que a pessoa deixou. Então, acho que, sei lá, eu já vivi um luto muito importante. Eu perdi a minha irmã, depois, cinco anos depois, o meu sobrinho, o filho dela faleceu também. Então, para o meu pai e para a minha mãe, por exemplo, é uma mesa que sempre está mais vazia. Minha avó, que é uma pessoa muito próxima, porque as pessoas vivem e morrem. Mas a gente encara de um jeito, e eu encaro para mim, assim, que o que tu viveu está dentro de ti. Não está perdido. Sem dúvida. Não está perdido. Então, eu sei que é fácil, talvez, dizer, mas eu não estou falando por uma pessoa que nunca perdeu nada na vida. Eu já perdi muitas pessoas, amigas, queridas, que se foram. Eu acho que a gente não perde. Elas ficam encantadas dentro da gente em tudo que viveu. Então, talvez, no Natal, olhar de uma forma mais positiva, honrando essa história. Eu acho que a gente, quando se liberta, o luto é honrar também isso, né? E poder olhar também, também não se cobrar tanto se vai ficar mais reflexivo, mais parado. Só cuidar para não ficar muito afastado e não ficar isolado. Porque eu acho que o isolamento não é natural. Porque, como eu disse antes, a gente é um... O ser humano, ele gosta de estar entre espécies. Entre espécies, e a gente é um ser gregário, que gosta de estar junto, que gosta de estar em bando. Então, sei lá, às vezes não existe família perfeita. Então, às vezes, a pessoa cria uma expectativa de uma família ideal. Essa família não existe. Não existe. Só no Instagram. É, só no Instagram que tem. Não tem. Então, procurar olhar com um óculos mais positivo para si e para o outro. Eu acho que isso pode ajudar bastante. Independente dos problemas, não é? Que a pessoa possa estar atravessando. Naquele dia, naquela véspera de Natal, parar. Não é? Os problemas não vão se resolver. Não vão, não vão. De um dia para o outro. Então, parar e usufruir daquilo que aquela véspera pode oferecer. Que é o convívio familiar. Ou então, se você está com uma única pessoa da família, só com o teu marido. Mas poder celebrar isso, não é? Celebrar o que você está vivendo. Então, vamos pensar na pior das hipóteses. A pessoa está sozinha. Hoje, tem formas de você acessar e estar junto com outras pessoas. E combinar de ir para um restaurante. Ou então, uma coisa que a gente fez já, que não na noite de Natal, óbvio. Mas, por exemplo, a gente pensa que a vida da gente, às vezes, está muito ruim. Mas tem uma pessoa que está lá dentro do hospital, passando com um filho. Com certeza. Ou passando com um ente querido. Então, vai tornar a vida de alguém melhor. Porque, às vezes, vai tornar a nossa melhor. E a gente compartilhando, né? Compartilhar com outros faz a nossa vida ficar melhor. Com certeza. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que a única escolha é que, claro, e peçam ajuda, né? É uma coisa que a gente também fala bastante aqui, né? Quando não está bem, peçam ajuda. Sempre vai ter, se não é uma pessoa próxima, um canal, um centro de apoio. Sempre tem. Sempre vai ter alguém disposto a ajudar. Então, eu acredito nisso. A gente poder fazer o melhor que a gente puder dar naquele momento, não é? E tentar deixar, assim, a tristeza um pouquinho, né? Olhar para ela, mas não pegar para si, né? E tentar olhar para tudo que fica alegre, né? Porque vermelho é alegre, verde é alegre. Fica tudo mais alegre, né? Com certeza. Eu amo o Papai Noel. Eu disse, eu vivi uma infância. Não tem uma infância que chegue. Porque eu amo o Papai Noel. Quando eu posso, eu tiro foto com o Papai Noel no shopping. Tem que ser, né? Mas é aquilo. Tem que despertar sempre aquela criança que vive lá, porque está lá dentro, sem dúvida. Ela não ficou, ela vive lá ainda. Ela está junto comigo ainda, né? Então, a gente não esquecer disso também. Fica aí a reflexão. Uma reflexão muito importante, muito válida. E com certeza você vai acordar no dia 25 muito mais feliz, né, Lu? É isso aí.